No vídeo de hoje eu vou testar uma super novidade com vocês Acabei de receber um produtinho aqui e eu estou super curiosa Tenho em mãos a nova máscara da Avon Máscara de volume e alongamento Avon Euphoric O pacotinho tá lacradinho, ainda não abri E pensei em testar aqui junto com vocês e a gente conferir sobre o seu resultado e atuação Ela veio nessa embalagem holográfica aqui Ó, vou abrir aqui agora Máscara de alongamento fio a fio Avon Euphoric Vem nessa caixinha aqui meio vinho roxa Hum, a embalagem tem essa pegada meio holográfica É tipo um cinza com essas mesclas de cores Embalagem tradicional já das máscaras da Avon Vamos ver o aplicador Ó, o gordinho No meio é mais afinalado Bem robusto E a textura também parece ser bem encorfada Mas vamos conhecer qual é a sua proposta Qual o seu diferencial Já imaginou ter cílios volumosos alongados com efeito fio a fio? A Avon apresenta Euphoric É uma máscara que garante esse efeito com sensação de leveza e conforto Sua textura é enriquecida com mix de óleos leves que hidratam e ajudam no crescimento dos cílios Seu aplicador com fiora macia e em formato ampulheta Alonga, define e separa os fio a fio É interessante Uma máscara que tem componentes que auxiliam no crescimento dos cílios E proporciona efeito de cílios alongados Testei uma máscara que tem mais ou menos essa promessa Na verdade seu grande destaque em comum é o mesmo que essa da Avon Que é a versão fio a fio da Eudora E tem um fato aqui muito importante Diz que 7% do valor da Euphoric será revestido para apoiar o Instituto Avon No combate à violência contra mulheres Então além da proposta super bacana de alongar, separar, auxiliar no crescimento dos fios Tem essa questão principal de reverter partes de suas vendas para essa boa causa Agora vamos aos testes Vou fazer a primeira aplicação aqui junto com vocês Lembrando que eu estou maquiada, mas sem nada na área dos olhos Nada de Corvex Como sempre, em todas as resenhas que eu já faço por aqui Ela quase não vem com o produto Vem mais concentrada na ponta Mas as cerdas eu acho que vem na medida, né? Até é bom para a gente não se lambrecar toda Seu aplicador é bem robusto Certo, cuidado aqui Já passou aqui no canal uma infinidade de opções de máscaras Mas atualmente, das minhas favoritas estão no páreo ali a laranjinha Que eu sempre mostro para vocês E a... ai esqueci... a Genius Genius Para mim são as duas melhores do momento Lembrando que eu ainda estou na primeira camada, hein? Gente, que isso? Olhando no espelho maior para ver se é isso mesmo Essa é a laranjinha que eu falei Com duas aqui, uma está vazia Eu falo laranjinha para identificar melhor, né? Mas o nome é Big Extreme E a outra é essa aqui, ó, 5 em 1, Genius Mas voltando na Euphoric O destaque inicial realmente fica na questão de alongar Vamos lá para a segunda camada Vocês sabem que eu gosto de aplicar até 3, né? Então eu vou fazer assim como eu faço de costume Seja na vida, seja nas resenhas Achei que a textura vem na medida Ela não vem nem rala, nem muito cremosa Mas não empelota no aplicador Pelo menos aqui não está empelotado Ó, sai com o produto na medida Um pouquinho mais no topo Um pouco na base Mas no meio mesmo é na medida Estou aqui na segunda camada Ó Vamos para a terceira? Para a primeira utilização Primeira aplicação Eu vejo que dá um resultado maravilhoso Cílios destacados para mim Eu acho que dá uma vida em qualquer olhar Parecendo cílios postiços, olha isso Bem, eu achei que ela de fato alonga super bem Curvou um bocado E além disso, o resultado que realmente se destaca É de deixar os cílios bem pretinhos Bem destacados Quanto a separar É, realmente não fica empelotado não Bem separadinho Agora eu vou terminar do outro lado Para ficar tudo por igual Ó, vocês acompanham aí de novo No início parece que não vai dar nada Nem cosquinha, ó Até por ter esse aplicador aqui Vai aplicando Parece que é só mais uma máscara de cílios Que vai dar um destaquezinho Mas conforme vai preenchendo Vai trazendo as camadas O negócio vai ficando sinistro Estava aplicando aqui que fui embora Esqueci de mostrar para vocês Ó, estou passando agora Nos cílios inferiores Muita concentração agora Pera aí Olha, esse é o resultado O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês Me contem aí O que vocês acharam? Foi surpreendente, não foi? Eu, sinceramente, gostei Primeiro, por ser a primeira aplicação Por estar novinha E já dar uma encorpada boa Não tive dificuldade com o aplicador Ele não chega a ser tão grosso E nem fino Ele é mediano Então ele, de fato, ajudou Deu uma separadinha boa nos cílios Na minha opinião Os resultados visíveis, assim E imediato Foram de alongar, curvar E realmente deu a ser encorpada Quanto a essa questão aqui De hidratar e ajudar No crescimento dos cílios Só a longo prazo, né? Essa foi a primeira aplicação Não diz ser a prova d'água Deixa eu até ler melhor aqui Não vem dizendo se é resistente Se é a prova d'água Quanto a sua performance Não fala Vou fazer o teste d'água aqui E mostro pra vocês É só um teste demonstrativo, tá, gente? Lógico que ninguém vai ficar Tocando água, assim, na cara É questão de toque com a chuva Questões, assim, só pra gente ver Quanto a resistência à água Bem, nem taquei tanto assim Ai, gente, eu tô de lente Meu Deus Vou falar rapidinho aqui com vocês Nem taquei tanto assim Mas vocês podem ver que já está desmanchando Então, na dica de resistência à água, tá? Sai bem fácil Deixa eu passar o dedo aqui Nossa, sai muito fácil Sai uma camada grossa de máscara Então, é isso Não promete ser a prova d'água E nem resistente Podia ser um pouquinho mais resistente, né? Mas, enfim Só um teste pra vocês verem Quanto essa é a sua atuação Acabei de ver aqui no site Sobre o seu valor E tá com o valor promocional Segundo informa aqui De R$36,99 Por R$27,99 Tá um preço, né? Mas não tá tão caro, não Principalmente pelo resultado Que ela deu Então, esse foi o vídeo de hoje Nele, compartilhei com vocês As minhas primeiras impressões Utilizando a nova máscara da Avon Avon Euphoric Compartilhei suas características Resultado Resistência Agora, me conta o que vocês acharam Se você também já testou essa máscara Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente Sua experiência Que é sempre muito importante Saber não só a minha experiência Como foi o resultado comigo Mas também com vocês Se você gostou do vídeo de hoje Deixa aqui seu gostei Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos próximos E a gente se encontra No próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau